Curta os bailes pra valer, curta o baile, não atai, dito, aprovado, confirmado pelas galeras, como o melhor baile do Rio de Janeiro, sentando na pica, suando na pica, gemendo na pica, ficando na pica. Vamos então fica bonita, mulher, vamos então fica bonita, mulher, olha o que ela faz, olha o que ela faz, fica na pica, 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 Não é igual, nem diferente, apenas o menor Sentando na pica, suando na pica, gemendo na pica, ficando na pica Vamos tu fica bonita, mulher Vamos tu fica bonita, mulher Sentando na pica, suando na pica, gemendo na pica, ficando na pica Esse sangue de Jesus que saque de um homem Olha o que ela faz, olha o que ela faz No mais de todas, manda um nóis com média E de fônica, pois E de fônica, pois Descontro 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 Descontro